A tragédia da Boate Kiss, que deixou 242 mortos, completa 10 anos nesta semana. A gente tem mais informações de Porto Alegre com o Jean Costa. Quase 10 anos depois, os familiares das vítimas do incêndio na Boate Kiss ainda precisam de ajuda. Na roda de conversa, o sentimento em comum é de luto, mas também de indignação. As lágrimas que começaram na madrugada de 27 de janeiro de 2013 ainda não cessaram. Flávio da Silva é pai de Andriele, vítima da tragédia, mesmo com a dor por ter perdido uma filha, viu no amparo de uma associação formada por parentes e sobreviventes uma forma de preencher o vazio e uma luz para dar continuidade à própria vida. A gente sentiu que precisávamos nos unir para tentar suportar a dor da perda e fazer com que as pessoas se recuperassem. E ela teve um papel, em todo sentido, muito importante. Em agosto de 2022, o júri da Kiss foi anulado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Gaúcho por conta de nulidades apresentadas pelos advogados de defesa dos quatro réus condenados. Agora, um novo julgamento deve ser marcado. Pelo menos, é o que esperam os advogados de defesa.